Fala galera, beleza? Então hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês se vale a pena ter um triciclo ou não. Bom, eu tenho triciclo já faz cerca de 10 anos, se juntar desde o meu primeiro triciclo até o que eu tenho hoje. Então é um bom tempo e eu posso falar muito bem sobre esse assunto. Já viajei bastante, viajo bastante e gosto de estar com triciclo, mas tem os poréns que a gente tem que deixar sempre claro que não é mil maravilhas. Mas a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é se vocês tiverem a oportunidade antes de comprar um triciclo, tá aqui o meu, tô nele, antes de comprar o triciclo, tente dar uma volta em um triciclo. Não só pra testar a questão do triciclo, mas pra testar também se é o estilo de triciclo que você quer. Hoje a gente tem vários, vários, vários no mercado, desde com motor AP, motor AR como o meu, tem com motor automático, de Honda. Já vi triciclo com motor de Dodge, de Subaru. Então tem muitos motores, tem muitas manutenções e tem muito estilo de tocada. No meu caso eu gosto de uma tocada mais tranquila, viajo aí a 100, 110, mas tem gente que gosta de correr. Então a gente tem que sempre pensar no que a gente quer. Se você tem uma moto esportiva e vai vender ela pra comprar um triciclo, provavelmente você vai pegar esse triciclo e vai querer andar com mais velocidade. O que eu também não recomendo muito. Eu sempre gosto de andar devagar, porque triciclo normalmente é feito pelo homem, digamos assim, artesanalmente. Não que as motos não sejam feitas, mas é mais artesanal. Então não é uma coisa que você pode confiar tanto em questão de ciclística. O meu triciclo, praticamente todos que eu já andei, eles são às vezes ruins de curva em alta velocidade, isso tem que tomar bastante cuidado. Então antes de você comprar um triciclo eu recomendo, dá uma volta, vê se realmente é isso que você quer. Porque eu conheço muita gente que vendeu moto, vendeu carro, comprou triciclo, usou duas, três vezes e ficou na garagem. E se você tiver esposa, se tiver filha, se tiver filho e teu sonho é andar junto com ele, leva essa pessoa pra andar junto pra ver se ela vai gostar de andar na garupa, tá? Porque também não é a mesma coisa do que andar numa moto. Eu acho mais confortável, mas tem gente que não gosta. Então você tem que ver o que você quer, ver o que estilo de tocada você quer, ver se vai ter um grupo pra andar com você. Porque o triciclo, ele não é muito legal pra ficar andando com motoclubes, motogrupos. Ele fica sempre no final, né? E o problema dele é assim, deu o primeiro trânsito, as motos vão pelo corredor e o triciclo acaba ficando junto com os carros. Ou você atrasa todo mundo ou você fica pra trás. Normalmente você atrasa todo mundo, né? Porque em motoclubes, motogrupos, a gente sempre anda junto. Então procurar um triciclo, né? Clube. O que é bem difícil hoje em dia. Às vezes numa cidade como a minha, que é uma cidade pequena, tem cinco, seis motoclubes. E não tem nenhum clube de triciclo, né? Na minha cidade se tiver cinco triciclos é muito. Então é uma coisa que a gente tem que pensar bastante, né? Se vai ter com quem andar. Esses são outros pontos. Outro ponto é o quê? Quanto você quer gastar. Por que eu falo isso? Porque tem triciclo de 15 mil, de 10 mil e de 100 mil. Então tem pra todos os gostos e todos os tamanhos. Eu sempre optei por motor a ar, motor Volkswagen, né? Motor de Fusca, motor de Kombi, variante, né? Sempre gostei de motores assim pela fácil manutenção e pelo estilo de triciclo que eu tenho. Ele é um triciclo bem simples, né? Pra quem não viu ainda aqui no canal. É um triciclo bem simples. Não tem nada de acessórios super tecnológicos. Não tem injeção eletrônica. Não tem nada. Tem só uma injeção eletrônica que todo mundo que tem motor a ar é obrigado a colocar, né? Que ficar com platinado não é uma coisa que a gente goste muito. Mas é o que eu digo pra vocês. Testem antes de usar, de comprar. Porque tem gente que gosta de motor a ar e tem gente que não gosta. Esse daqui, o meu, no caso, tem no mínimo, no mínimo, 50 anos esse motor. Então, né? É um motor que já tá velhinho e vai requerer manutenção. Diferente de um riguete zero que vem com motor lá de Fox, vem com motor automático. Só que daí já vamos falar de triciclo de 80, de 100 mil reais. Então, esse é outro ponto. Mas eu recomendo, primordialmente, vai comprar um triciclo, dá uma volta antes. Fale com alguém que tenha, porque é bem importante pra você conseguir sentir antes da compra. É completamente, completamente diferente de moto. Completamente. Então, se você tá achando que vai trocar um triciclo por uma moto e vai continuar na mesma pegada, é outros 500. E outra coisa também, né? Sempre que você for ter um triciclo, primeira coisa, você vai ter que ter mais uma garagem, né? Ele é do tamanho de um carro ou maior. No caso do meu, ele é até maior do que um carro. E o problema do triciclo, no caso do meu, que é o mais antigo, né? Triciclos novos não teria muito esse problema. É que você tem que estar sempre ligando, sempre usando, sempre, né? Como um carro antigo. Então, não adianta você comprar, deixar um mês na garagem, você daqui a um mês e vou andar com ele. Não vai ser assim. Vai dar problema se você não usar ele, né? Eu tento ligar o meu todos os dias. É como um carro antigo, sempre tem que estar em movimento. Então, era isso que eu tinha pra falar. São algumas das coisas que eu observo em quem compra triciclo. E eu também tive esse grande problema. Eu comprei meu primeiro triciclo porque tava muito barato e eu fui reformando ele. Mas eu não tinha conhecimento, nunca tinha andado. E, por sorte, acabei gostando. Mas tive vários amigos que compraram e desistiram. Eu, hoje em dia, não vivo sem triciclo. Eu vivo sem moto, mas não vivo sem triciclo. Porém, é gosto. Espero que tenham gostado de algumas dessas dicas. E se tiver alguma coisa que queiram complementar, deixa aqui nos comentários. Beleza? Valeu!